Oiê, tudo bem com vocês, mores? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal E o vídeo de hoje é muito especial porque eu tenho uma super novidade pra vocês Então, antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, aproveita pra se inscrever Aproveita pra me seguir lá no Instagram também pra acompanhar todas as novidades em primeira mão Meu dia a dia, 24 horas por ali, em tempo real, enfim Então aproveita pra me seguir lá no Instagram E hoje não tem enrolação, minha gente, bora começar esse vídeo que a gente tem muito pra conversar Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa, mas eu acabei adiantando essa novidade lá no meu Instagram Por isso que eu falo que vocês têm que me seguir por lá, entendeu? Porque assim vocês também ficam por dentro de tudo que tá acontecendo Mas acontece que eu ia esperar até amanhã, sexta-feira, pra liberar falando sobre essa novidade Porém, acabou que o Rodolfo achou que eu já tivesse postado e acabou postando Eu falei, ah, quer saber, não vou ficar guardando esse segredo também não E acabei postando Então, gente, eu tô aqui pra dividir com vocês essa super novidade É um projeto de duas mãos, eu e Marcelinho A gente resolveu fazer esse projeto e, né, colocar aí à disposição de vocês, de quem se interessar E eu tô falando desta belezinha aqui, ó Tão vendo a capa, gente? Quem lembra, lá no começo, um pouco antes da quarentena começar Eu tinha feito uma sessão de fotos com o Ro, com o Davi, né, pra dona chefa E aí eu brinquei que essa foto do Rodolfo seria a capa do meu livro E sim, gente, estamos lançando um e-book, um livro digital de receitas Meu Deus Eu não tô nem acreditando que isso tá realmente acontecendo Que vai sair do papel Quer dizer, nem foi pro papel, né, tudo digital Mas enfim Que esse projeto tá nascendo e tá ficando super legal Tá ficando lindo Eu tô doido pra deixar ele bem lindo, bem maravilhoso Pra enviar pra todo mundo, né, pra todo mundo que comprar E eu tô fazendo esse vídeo, gente, pra explicar pra vocês De onde surgiu essa ideia, o porquê de isso tá acontecendo O que vocês vão encontrar nesse livro, qual o preço e tudo mais Então, eu pedi lá, até lá no Instagram, que mandasse algumas perguntas Vou aproveitar e vou utilizar dessas perguntas pra responder algumas coisas aqui E, gente, o negócio é o seguinte O Cozinhando com Luz Queiroli Esse projeto nosso, né, primeiramente é um e-book Essa primeira etapa, né, do projeto A gente idealizou como um livro totalmente digital Pra facilitar até o acesso de vocês Pra que vocês tenham sempre o PDF no celular Se quiser colocar no iPad, no computador Quem quiser pode também fazer a impressão por conta O que não é legal é ficar distribuindo a impressão do livro dos outros por aí Mas você pode fazer a sua impressão Você pode apostilar, pode mandar fazer um de capa dura, enfim Quando você receber o seu arquivo Você pode utilizar o livro da melhor forma Como você preferir Eu acho que o digital fica muito fácil Porque você tem sempre acesso ali, né Você deixa na sua biblioteca do celular Consegue colocar no iPad apoiadinho Pra ir vendo a receita, acompanhando a receita Enfim, estamos numa era moderna Então o digital tá com tudo E por isso a gente optou por essa primeira edição Ser 100% digital Isso quer dizer que não tenham outras que possam virar um livro físico? Não, quem sabe um dia a gente junte todas as melhores receitas e tudo mais E isso tudo vire um livro físico bem lindo, de capa dura Mas primeiro, isso tudo demanda tempo Demanda logística Demanda apoios, né? Que a gente precisa de uma editora pra fazer tudo isso O custo é muito mais alto Então, sendo uma produção independente e tudo mais A gente consegue baratear bastante a produção Então, por hora, a gente escolheu por ser um livro totalmente online Totalmente digital Bom, o livro Cozinhando com Luz Queiroli já está disponível na pré-venda Inclusive a gente colocou um preço promocional Até o dia de lançamento Que vai ser no dia 2 de julho Marcado, dia 2 de julho o livro lança oficialmente E todo mundo que já tiver comprado na pré-venda vai receber o link E como vai funcionar? Vocês vão lá no site O link tá aqui embaixo CozinhandoComLu.com E aí lá você consegue fazer a sua compra A gente tá ajustando ainda algumas coisinhas de pagamento Mas tem Paypal, tem PagSeguro, tem Mercado Pago É isso, produção? PagSeguro não entrou ainda Mas isso vai entrar? Vou tentar, tô tentando Estamos tentando, estamos tentando arrumar o PagSeguro Já funciona boleto e cartão Ah, então tá maravilhoso Já pode comprar por boleto e cartão de crédito De qualquer lugar do mundo A parte do cartão de crédito, né? Até foi uma pergunta que fizeram Pessoal de Portugal, pessoal do Japão Pessoal dos Estados Unidos Qualquer lugar do mundo pode comprar Porque o livro é digital Então você vai receber no seu e-mail Com um vídeo personalizado meu Todo mundo que comprar também vai receber esse vídeo Que é segredo ainda O que mais que vai ter? Serão 37 receitas nesse livro Além de um pouquinho de história Eu conto um pouquinho da minha experiência com a cozinha Conto um pouquinho sobre como surgiu a ideia do livro E de todo esse momento que a gente tá passando Porque eu aproveitei pra juntar essas duas histórias Esse momento histórico que a gente tá passando Com tudo isso que aconteceu A gente tá aqui mais constantemente juntos Todos os dias E essa ajuda de vocês também, né? De produzir várias receitas Porque foi graças a vocês que eu tive Inspiração e pique pra tornar tudo isso real E ainda mais uma pergunta Vão ter fotos no livro? Sim, gente A princípio nem todas as receitas estão com foto Mas a gente chegou à conclusão de que é uma coisa importante Que dá um acabamento Dá ali uma noção de como fica o prato pronto Então o que estiver sem foto Eu vou produzir até o dia 2 de julho Vou fotografar e vai ter foto de todas as receitas E vai ser um trabalho assim Apesar de caseiro A gente tá se doando ao máximo Pra tentar trazer um conteúdo lindo pra vocês Um material muito bonito E aí outra pergunta que fizeram São receitas inéditas? E não, gente A princípio não são receitas 100% inéditas Eu até quero deixar isso muito claro A maior parte das receitas Elas já apareceram em algum momento aqui no canal Mas eu quis realmente fazer nessa edição Um apanhado de todas as melhores receitas E tudo mais pra ter ali catalogado E tudo num lugar só Com medida Com modo de preparo Com tudo documentadinho, bonitinho Lógico Teremos algumas coisas inéditas Teremos algum material inédito Quero, assim, realmente aproveitar Pra dividir um pouquinho da minha história também Então, não Não vai ser uma cópia total do que tá aqui no YouTube Né? Não faria sentido Mas é mais um material, assim Pra eternizar mesmo Essas receitas E esse momento todo que a gente tem aqui Então, são 37 receitas Sim, teremos sobremesa também Inclusive o capítulo de sobremesa É um capítulo à parte, assim Que tem até um título engraçado Onde eu vou explicar um pouquinho, né? Dessa história de Não conseguir fazer sobremesas Mas as que estão no livro Todas foram feitas por mim Em algum momento Testadas E se eu conseguir fazer Acredite, você também consegue Porque o problema aqui é meio sério Mas estou me especializando Estou me aperfeiçoando Nessa questão aí dos doces Me aguardem Então, teremos Noite de petiscos É... Que vocês sabem que eu adoro, né? Fazer sempre aqui em casa Teremos um capítulo disso Teremos um capítulo de lanches Com várias receitas de lanches gostosos Teremos Um capítulo de Tá na mesa, né? Que são os pratos principais As receitas Então, ó Deixa eu tentar dar alguns spoilers Para vocês Teremos galinhada Teremos empadão O que mais, produção? Vai ter cookie Brigadeirão Ó, as receitas do Marcelinho Não é só receita salgada Não, vai ter um pouco de tudo Gente, acho que assim Acho que conseguiu fazer Uma seleção de receitas Bem legais É... Que também não são Extremamente difíceis de fazer São receitas, assim É... Mais fáceis Não coloquei mais receitas Porque, como eu disse Essa é a primeira edição A gente... Dependendo de como for, né? Se vocês gostarem bastante Se fizer sucesso Se tiver uma saída boa A gente quer sim fazer outras edições Até sazonais Já pensamos em várias coisas Porque tá sendo muito divertido, né? Digitalizar tudo É... Pensar nas receitas Vocês sabem que eu faço Elas coisas muito, assim, né? De olho e tal Então, tô... É... Botando medida nas coisas Testando Pra ver se tá dando certo E... Eu acho que assim Tá ficando muito legal Eu tô amando o resultado É... Tô contando, assim Alguns casos também Enfim Eu acho que vocês vão curtir Eu espero, né? Na verdade Que vocês curtam De todo meu coração A gente tá fazendo Com muito carinho E... Eu queria... Tava doido pra vir aqui Contar essa novidade pra vocês Porque é nosso filhinho, né? Que tá nascendo Pra quem perguntou Se a gente não ia ter filhos Aí É nosso primeiro filho Não, mentira Já tem o pudim A Chloe Nosso terceiro filho É... Que é esse book Cozinhando com Luz Queiroli Que foi até um... Um nome sugerido por vocês Na época que eu postei aquela foto Que eu brinquei de escrever um livro E cara Sei lá Quem sabe, assim Isso cresça, né? E a gente faça mais Ah! Então Falando sobre a pré-venda Já está disponível Você pode comprar Tanto no boleto Quanto no cartão de crédito É... Quem comprar na pré-venda Tá comprando com preço promocional De R$14,90 Depois o livro vai custar R$19,90 Depois do lançamento A preço normal E tem mais uma coisa Quem é membro do canal É... Vai ter disponibilizado Por e-mail também Esse material, tá? Então Todas as pessoas que São membros do canal Que eram membros, né? Até a data de hoje É... Que eu também estou em falta Com os membros Tipo Não estou conseguindo ainda Produzir os vídeos Satinho É um presente meu Para os membros, tá? Então Quem é membro até o dia de hoje É... Leva o livro De graça Eu vou enviar o material Para vocês É... Como forma de agradecimento Também, né? Vocês estão aqui É... Há dois, três meses Já pagando E me ajudando E tudo mais Então É... Nada mais justo E gente Eu estou assim Muito feliz Muito feliz com essa novidade Estou muito empolgado É... A gente está... Ah! Outra coisa que perguntaram Vai ter dicas de drink? Algumas Inclusive ontem a gente estava Foi até uma ideia Que a gente teve ontem Que na parte de petiscas Indicando alguns vinhos Que eu gosto Então eu quero dar esses toquezinhos pessoais Algumas receitas tem Sugestões de como servir É... Tem sugestões de tábuas de frios Enfim É realmente assim Um livro totalmente com a minha cara Totalmente... É... Personalizado, né? Que a gente está fazendo com muito carinho E pensando nos detalhes E eu espero realmente que vocês gostem muito Eu espero que vocês se joguem Comprem Me ajudem também, né? Porque isso tudo tem Uma grande razão, né? Um trabalho Independente de qualquer coisa Mas que além disso Além de ser um trabalho Além de gerar monetização E tudo mais Que sirva também pra eternizar Aí esse momento E vários outros que virão Então... Eu realmente espero que vocês curtam Espero que vocês aproveitem o livro Tá lindo Eu queria... Assim... Sair dando muitos spoilers Mas não, não darei spoilers Já dei spoiler da capa Já dei spoiler de algumas das receitas Então... Só no dia 2 mesmo Pra quem... Já comprou Ou pra quem quiser comprar E vocês vão descobrir tudo É... 100% De todo esse material Que a gente está preparando pra vocês Oi gente Aqui é o Marcelinho E eu vou ensinar vocês Como concluir a compra Do livro do Lu É muito simples Na verdade Vocês só vão ter que acessar o site CozinhandoComLu.com E aí você vai dar de cara Com essa página aqui Eu estou acessando pelo iPad Mas você consegue fazer Através de qualquer navegador Clique em ver todos os produtos E o livro vai estar lá Você está vendo que ele está na pré-venda Logo depois ele vai ser disponibilizado Clica no produto E mais uma vez Você consegue ver todas as informações do livro Coloca ele no carrinho Incluir no carrinho Depois você clica em Finalizar compra E vamos seguir Preenchendo com os seus dados Vou colocar o meu e-mail Esse vai ser o e-mail Que você vai receber O seu livro Porque ele é um PDF Depois você pode colocar o nome O sobrenome E o telefone É importante colocar o número Pra gente ter as suas informações de contato Caso dê algum problema Seleciona o país Brasil Preencha o CEP da sua residência Então o sistema vai preencher Sozinho os outros dados Coloque o número e o complemento Se precisar E depois lá embaixo Você coloca o seu CPF Ou CNPJ Para os dados de faturamento Clique em continuar Não se preocupe com as opções de envio Pois o arquivo é digital Depois eu vou selecionar o mercado pago Que é a opção que tem pra pagar Com boleto e cartão de crédito Mas você pode selecionar o PayPal Se você quiser Depois você clica lá embaixo Em pagar com o mercado pago E ele vai abrir a página Do próprio mercado pago Pra prosseguir com o pagamento Então ali você vai ver Que tem as opções De pagamento com cartão de crédito Pagamento na lotérica Boleto bancário E débito na caixa E você pode fazer login também Se você quiser Eu vou selecionar Boleto bancário Pra que Não é todo mundo Que tem cartão de crédito Pra vocês vejam a opção E aqui já vai preencher com seus dados Os dados de faturamento E depois é só clicar em pagar Quando você terminar aí O sistema já vai gerar um código de barras Você pode ver o número aí Ou você pode clicar em imprimir também Caso você queira levar Uma agência bancária Ou lotérica Ou etc O pagamento Leva até dois dias úteis Pra compensar Então é isso Você vai receber o seu livro Assim que ele for lançado Depois do dia 2 de julho E caso você tenha alguma dúvida Pode mandar no nosso e-mail Que é Contato Arroba Cozinhando Com o Lu .com Obrigado Gente Tchau Gente é isso Eu acho que Se ficou alguma dúvida Vocês deixem aqui embaixo Nos comentários O link tá aqui embaixo também Espero que vocês Curtam essa notícia Espero que vocês Fiquem felizes Porque a gente tá muito feliz De produzir isso pra vocês E cara Acho que é isso Esse era o recado Que eu tinha pra dar Tô muito 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 feliz Cozinhando com o Lúcio Queiroli Primeira edição Está saindo Vai nascer E já anota na agenda Dia 2 de julho Quero preparar algum vídeo aqui também Pra marcar né Essa data E eu acho que é isso gente Se tiverem dúvidas Deixem aí embaixo Obrigado Graças a vocês Tudo isso tá acontecendo Não só né Tipo De ter audiência Mas Da força de vocês mesmo Muitas pessoas vieram e falaram Escreve o livro Poxa Coloca tudo isso no papel Então vai nascer Tá bom Um beijo no coração de vocês Os links estão todos aqui embaixo E a gente se encontra no próximo vídeo Beijo Tchau